Falar em menino, Caio, você postou no seu Instagram um vídeo do Fábio Assunção. É, rapaz, é triste. É triste a situação daquele rapaz. O cara virou meme... Que já é um senhor até. É, ele virou meme bêbado, não sei o quê. Mas se recuperou aparentemente, faz novelas, faz isso, faz aquilo. Ah, ele faz umas coisas. É, não, e faz até outro dia eu vi, ele tava fazendo uma coisa meio importante. Uma série, Barbudon. Parecia um lugar de protagonismo, eu não acompanho. Mas é uma passada rápida, você olha ali um minuto, dois. Ah, esse cara tá aí. Eu ouço mais dos meus filhos que falam dele, né? E outro dia eu ouvi, acho que a Juliana e a Bruna conversando ali com a Helena. E aí elas disseram, não, ele virou meme, mas parece que profissionalmente tá se recuperando. Eu, cara comigo, fiquei calado e falei, eu acho impossível. Um cara bebendo como ele tá bebendo. Cheirando como dizem, dizem que ele cheira. E consumindo outros alteradores de consciência, possa se dar bem na vida, é impossível. Ele vira meme, até virar o meme da desgraça em si. Como ele tá virando, ele tá virando o meme da miséria humana, da desgraça humana. E é uma pena, um garoto bonito, talentoso, inteligente. Mas você veja o que que o desassossego interior, a falta de paz, de encontro consigo mesmo, com Deus, com a serenidade de ser, pode produzir na alma de uma pessoa. Então, ele sabe tudo, ele tem todas as advertências, ele tem encontrato e se estabelecido, que eu sei como a Globo é. E tem amigos exortando pra todos os lados pra ele não fazer isso. Mas quem comete o pecado é escravo do pecado. Quando uma coisa se torna tua senhora, quando um vício se torna teu senhor, quando uma dependência toma conta de você e é alimentada pela sua infelicidade pessoal, de modo que a cada vazio, a cada angústia, você faz novas ingestões pra anestesiar a pulsão da sua infelicidade, da sua incompletude. da sua tristeza inconfessável, você acaba entrando num ciclo que abisma você num buraco sem fim, eu lamento de todo o coração. As imagens estão aí? Pensei até que já estavam rodando, eu tava olhando ali pra baixo. Parece que é um mercado, né? Não, tô falando em questão do cigarro, não é permitido, tá? Chamo o gerente, hein? Tô pedindo educadamente. Apague esse cigarro, por gentileza. O gerente não veio, hein? Eu falo, é que aqui dentro não pode fumar. O pessoal tá sendo gentil com ele, carinhoso. Vem pra cá. Aí é outra sequência. Aí ele insiste de novo que ele quer falar com o gerente, porque ele quer fumar dentro do lugar. Não sabe nem onde ele tá ali. É? Eram duas. Tá repetindo a mesma? Desculpa. Muito obrigado. A mesma a gente viu, mas tem uma maior. Vai levando. Esquece aí. Agora vai levando. Aí ele volta lá. Os caras lamentando. Ô, rapaz. O que é isso, meu filho? É o tipo do cara com quem eu gostaria de conversar uma hora dessa. Eu vou até falar pra alguns amigos, atores, gente de Deus, gente do Evangelho. E eu tô aberto pra encontrar e conversar com ele em algum lugar no Rio, São Paulo, pra ter um papo. A gente nunca sabe. Eu já vi tanta gente, de repente, pô, um papo, dois papos, um, três papos, mudar de vida. A gente não conhece mais o Evangelho como o poder de Deus pra salvação de todo aquele que crê. A maioria entrou na descrença mesmo, não acredita mais em nada. O fato de eu dizer, ah, eu gostaria de uma hora conversar com ele. Tem um monte de gente aí dizendo, presunçoso, arrogante, tá pensando que vai ser o quê? Tô pensando que eu sou embaixador de Deus em Cristo Jesus. Como sempre fui e serei, atropelando todas as incredulidades até o último dia da minha vida. Eu confessarei e crerei que o Evangelho é o poder de Deus pra salvação de todo aquele que crê. Amém. E aí, irmão? É, aí tem uma news aqui, Gabriel mandou pra reforçar aqui. Ele, antes desse lugar, ele tinha brigado num bar, que foi pra esse supermercado. Ficou contido lá, esses caras, chutou o caixa eletrônico, enfim. E ele colocou um vídeo também, porque os caras do forró fizeram uma música falando, usando o nome dele, com essa temática do hoje eu vou tomar todas, hoje a noite é minha, hoje eu sou o Fábio Assunção. O refrão brinca com isso. E ele foi e reivindicou os direitos autorais da música pelo fato de ter sido citado. E ele tem um vídeo dele lúcido, falando que aqueles direitos autorais, todos daquela música, vão ser doados para as instituições que cuidam dessa recuperação de drogados, etc. Mas vira e mexe ele tem essas revistas. Desculpa, cara, não tem nada a ver com ele, a letra. Era como se eu fizesse um monte de besteira e alguém compusesse as minhas besteiras numa letra. Eu tenho direito autoral de quê? Do meu nome? É, dele ter sido citado. Não, aí então, todo mundo que cita meu nome por aí tinha que me pagar direito autoral. Até quem fala mal de mim. Mas ele ganhou. Ganhou? Ganhou e doou os valores para essas instituições. Aí ele está querendo inspirar agora uma nova música? Não sei. Só pode ser. Deve estar fazendo agora a segunda faixa do disco. Deve ser, ele vai lançar agora um álbum. Fábio Assunção, Ritz. Um álbum. Vai lançar. Porque Ritz, Ritz também é aquilo que te machuca, né? É. Você usa Ritz para dizer quem está no pico. É, na ponta, né? Na ponta, mas Ritz é aquilo que te, que passa, que rasga você. É um Ritz. É um Ritz. É. É um açúcar.